O Líbano parece unido no combate aos islamistas na região de Arsal, próximo da fronteira com a Síria. O movimento chiite em Hezbollah assegurou o apoio ao exército libanês e diz-se preparado para responder em caso de qualquer agressão. Até ao momento, três dias de combate já provocaram a morte de pelo menos 13 soldados. Há pelo menos 20 desaparecidos. Perderam também a vida cerca de 50 islamistas e 50 civis. Não existem soluções políticas com aqueles que semeiam o caos usando slogans religiosos obscuros e que querem trazer práticas doentias para o Líbano. Os confrontos prolongam-se deste sábado, quando islamistas armados vindos da Síria atacaram várias posições do exército libanês em Arsal, no leste do país. Aconteceu depois da detenção de Imad Ahmad Jomah, integrante da frente al-Nusra, o braço sírio da Al-Qaeda e um dos grupos mais fortes na luta para tirar do poder o presidente sírio. O exército libanês começou a evacuar a região de Arsal, de maioria sunita, mas rodeada de localidades chiítas, onde se encontram milhares de refugiados sírios. O exército libanês começou a evacuar a região de Arsal.